Pois não, Charles. Antes de finalizar o comercial, eu recebi agora uma informação do Tomires, que é muito importante também. Continua, viu Rocha, para o pessoal que quiser doar o agasalho que está encostado em casa, não mais com esse frio danado aí. Então o Tomires disse o seguinte, olha, continua ainda a campanha do agasalho aqui no comercial, então se você tiver um agasalho que não está usando, que está encostado, um cobertor, é só ir até o estádio Francisco Palma Travasso e entregar lá o agasalho ou o cobertor para que ele possa ser entregue às pessoas que precisa, Rocha. Bom, vamos dar uma olhada nos jogadores do Botafogo que viajaram. Atenção, está fora o goleiro, vamos dar uma olhada. O que é conforto, Rocha? Desconforto. Não viajou por causa de desconforto. Está sentindo algum probleminha na coxa, alguma coisa assim. Que desconforto. São novas terminologias, né? Tá, então o Botafogo viajou com o Bruno Michel, com o Diego Guerra, com o Dudu, com o Erikson, com o Felipe Souto, com o Guilherme Mantuan, com o Gustavo Henrique, que é o zagueiro. O Xuxa viajou, olha aí, o Xuxa na tela. O Henrique, o Jean Vitor, o Jean Lucas, o Lucas Delgado, o Marnon, o Matheus Carvalho. O Matheus Santos está viajando, o zagueiro não é de agora. O Rafael Pascoal viaja, será o goleiro titular. E o Tariq, aí sim a grande boa notícia. O Tariq está viajando com o Botafogo, Thiago Reis, Thiaguinho. E a outra boa notícia, Cadu Barone, também está viajando com os relacionados do Botafogo. Portanto, você está sentindo a ausência aí do David. O David não viajou com o time, fica para o departamento médio. Então aí a gente tem a grata surpresa de ter o Tariq de volta viajando. E assim, para mim é o seguinte, né meu? Está viajando? Está no jogo. Vai para o jogo, com certeza. Está viajando? Ah, jogador do banco de reserva. Banco de reserva está no jogo. Porque se o goleiro machucar com um minuto de jogo, o reserva vira titular naquela partida. Ou em qualquer outra posição. Então o Tariq vai para o jogo, eu não tenho dúvida disso. E Cadu Barone, que está ali também, que eu estou vendo a presença do Cadu Barone. Vamos ver como é que o Botafogo vai enfrentar o Ferroviário nesse final de semana. Quem que você tiraria para a entrada do Tariq, eu acho? O que você faria aí no time, se você custar? Cara, eu já tenho meu time do Botafogo aqui já. Quem que você tiraria aí? Para mim, Rafael, Pascoal, Marlon, Tariq, o Guerra e o Guilherme... Henrique. E o Henrique, Gustavo Henrique. Então para mim, meu time está montado para jogar sábado lá. Goleiro, Rafael Pascoal, Marlon na lateral direita. Os zagueiros, Gustavo, Tariq e Guerra, Jean Vitor na esquerda. Meu meio de campo, Guilherme Mantuan e... E o Felipe Souto. Felipe Souto. E aí no ataque eu iria abusado. O João Diogo não está aí, o João Diogo está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então aí eu colocaria o Bruno Michel, o Dudu e o Lucas Delgado e botaria o Cadu Barone no decorrer da partida. Então, esse para mim é o Botafogo. Se eu fosse escalar o Botafogo, é esse o Botafogo que eu colocaria em campo. Deu para você entender aí? Eu. Rafael, Pascoal, Marlon, Guerra, Tariq, Tariq, Nazaga e o Gustavo e o Jean Vitor. Felipe Souto jogando com o Guilherme Mantuan aqui atrás. Bruno Michel, Lucas Delgado e o jogador Dudu. E aí eu manteria, fortaleceria meu cinturão ali atrás. Mas jogaria para cima do Ferroviário nesse final de semana. Aliás, é meu time jogando em Ribeirão Preto ou jogando em qualquer lugar. Acho que o Tariq teria uma proteção ali. Eu acho que o Tariq, quando o Tariq sai da zaga e vai para volante, o estrago é muito maior do que tê-lo como volante. O Tariq como volante, para mim, o Botafogo não ganha um grande volante e perde um puta de um zagueiro. Mas aí o técnico, pode falar para você, Rochinha, mas sábado não teve estrago nenhum sem o Tariq. E ganhamos 3x0. Aí, como é que vai fazer? Então, mas eu estou jogando fora. Eu quero ir lá para cima. Eu quero ir lá para cima. Bom, enfim. Você perguntou qual é o meu time. Esse é o meu time aí. E vamos ver o Rafael Pascoal, né? O Rafael Pascoal que chegou para ser titular. Vamos lembrar. E depois foi tomada a posição dele aí, né? Bom, o Botafogo jogou ontem pela categoria Sub-20, lá em Cravinhos. E ganhou de 2x0. Nós vamos mostrar os gols para você da categoria. As categorias de base do Botafogo. Agora, recentemente, lá no dia do jogo do Voto Poranguense, ganhou do Sub-15. Empatou Sub-15 e ganhou Sub-17. Agora, vamos lá para os gols aí no estádio de Cravinhos. Olha aí o gol da molecada. Vamos acompanhar aí como é que foi o gol do Botafogo aí. Não tem jeito, né, gente? Comercial não é do comercial, Botafogo não é do Botafogo, mas é Comefogo. Olha lá a confusão. É, tem sempre, né? Rivalidade no ar, Rocha. Rivalidade no ar, não tem jeito. Pode ser Sub-15, Sub-3, 13. Deu? Rivalidade no ar. Então, está ali 1x0, Botafogo. É rivalidade em qualquer categoria. Não tem jeito. Qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma. Ninguém quer perder. Vai lembrar que o técnico do comercial é o Matheus, tá? O meia, Matheus, que foi vice-campeão paulístico com o Botafogo e depois foi para o São Caetano. Matheus. Belo passe. E aí, bonito gol do Botafogo. Agora, esse número da camisa do Botafogo, é o que, Rocha? Meu, pai. Mas não é o novo patrocinador, não é Volt, né? É aquela camisa antiga lá. Tem as faixas no meio, ó. Camisa antiga. É da Volt. Molecada com frio, 2x0. Que maravilha, né? Que bacana. Parabéns, parabéns. O sub-20 do Botafogo começou mal, né? Começou perdendo. E ó, com frio lá, tinha gente lá no estádio. Buscou. Que maravilha. Parabéns ao Botinha, 2x0 aí na categoria sub-20. Sub-20. Olha aí. E aí